Meu nome é Josmo, na língua puyanawa randeiruiá. Eu sou do povo puyanawa, do estado do Acre, no município de Márcio Lima. Tenho 30 anos de idade. Eu cursei ciências sociais, bacharelado em antropologia e sociologia na Universidade de Brasília e também fiz o mestrado em direitos humanos. Foi um desafio muito grande, né? Enfrentar a pedagogia da universidade, as questões financeiras, psicológicas. Eu estava diante de um outro mundo. Eu estou tentando criar no Brasil uma política de saúde indígena diferenciada. Eu vejo que a saúde indígena hoje no país, nós temos um subsistema, uma política nacional, mas de fato ainda falta se fazer saúde indígena respeitando os conhecimentos tradicionais indígenas. Se você não conhece os fundamentos dessas pinturas, se você não conhece a nossa língua, se você não conhece essa ótica indígena, essa essência, nunca se vai promover saúde indígena de fato. E é essa saúde indígena que eu quero espalhar para o Brasil. Eu soube da Ponte de Talentos através de um professor e através, lá na minha cidade, antes de eu viajar para Brasília, eu trabalhava como professor de inglês. Então, quando eu soube desse programa, principalmente com vagas para indígenas, eu digo, essa agora é a minha oportunidade, né? E quando me selecionaram, realmente eu quase não acreditei. E está um processo muito desafiador mesmo, com aulas constantes de inglês, preparação, diversas atividades. E muitas vezes a gente pensa, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas as pessoas que estão envolvidas, os advisors e outras pessoas, eles estão também não só nos dando esse suporte acadêmico com os cursos, com as lições, mas esse suporte pessoal e psicológico também. Eu tenho certeza que hoje eu estar aqui, meus ancestrais estão orgulhosos de mim. E esse legado é por conta deles. Eu tenho muitos, né? Mas o meu maior sonho, nesse momento, é poder conseguir fazer o meu doutorado em Antropologia Médica, construir uma antropologia diferenciada aqui no Brasil, voltar para o meu povo, trabalhar com o meu povo. E um grande sonho que eu tenho dentro da minha terra, da terra Puyenaua, é construir um instituto. Dar oportunidades aos jovens, trabalhar em projetos sociais, pelo Brasil afora, aulas de inglês. Eu acredito na educação, eu acredito em ações, eu acredito no serviço social, né? Então, são grandes sonhos de eu me tornar uma inspiração para muitas outras pessoas no Brasil e também, quem sabe, no mundo. Eu acredito no serviço social, né?